Oi, tô de volta, tá? É o Vaguinho, gravando a mente É o DJ, já agachei É desde os 15 anos que a novinha dá trabalho Tá com 22 e não sossegou o facho Safada, bandida, cachorra, marrenta Tem cara de santa, mas meu piro te arrebenta Safada, cachorra, cretina, marrenta Tem cara de santa, mas meu piro te arrebenta Safada, cachorra, cretina, marrenta Tem cara de santa, mas meu piro te arrebenta Vê se pode, ela fica louca, muito excitada Quando uma vai embora, a outra bate na minha casa Porra, porra, que delícia, rolo até comentário Que o Vaguinho é bom na hora do vapo, vapo Vou socar, forta um barulho dentro do meu quarto É bloco, 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 bloco E a vizinha fica louca de tanto Nós fode, fode, é bloco, 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 bloco Tá escutando, tá escutando, tá escutando As piranhas gemendo, gemendo, a minha tropa botando, botando As piranhas gemendo, gemendo, o GH te botando, botando As piranhas gemendo, gemendo, o GH te botando, socando Foi naquela noite que tudo aconteceu Piranha, piranha mamu, piranha, piranha fudiu Piranha mamu, piranha fudiu Piranha mamu, caralho Olha a culpa é sua, quem mandou me esplanar Falou pra suas amigas, agora elas querem me dar Vem, 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 vem pra cá sentar Quer, quer me dar? Vem, vem pra cá sentar Que o prazer eu vou te dar Mulher, vem pra cá sentar Vem pra cá sentar Vem pra cá sentar Novinha da bucetinha Bucetinha, bucetinha Novinha da bucetinha Vai fazendo assim Caindo devagarinho Sentando devagarinho Rebolando devagarinho, mulher Vai fazendo assim Caindo devagarinho Sentando devagarinho Rebolando devagarinho, mulher Vai fazendo assim É o Vaguinho Grava na mente É o DJ GH Shake Oi, tô de volta, tá? É o Vaguinho